Olá, tudo bem? Bom dia a vocês, meu nome é Luciano Luz, professor de desenho aqui da EMEA. Novamente vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos, tá? Fizemos no último vídeo, onde falamos a respeito das nossas sombras, da importância do degradê nas imagens, tá? Hoje nós estamos aqui para poder criar uma imagem através dessa informação do degradê que é tão importante, tá bom? Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? O degradê é extremamente importante na execução de toda a imagem, tá? Extremamente importante, põe isso na cabeça de vocês. Ele dá forma, dá perspectiva, dá profundidade, ele faz uma série de informações importantes para a anatomia, tá? Bom, vamos trabalhar hoje aqui uma ideia do farol, tá? É uma imagem do farol, olha. Para que possamos fazer a imagem do farol, é muito importante que nós entendemos a importância do degradê, tá? Que vai estar em tudo aqui, seu projeto, tá bom? Então, só lembrando, né? Toda imagem que é cilíndrica, tá? Toda imagem que é cilíndrica, ela precisa do degradê para poder aparecer que ela é cilíndrica. Então, já fizemos em aulas passadas, né? O exercício do nosso degradê, olha, a respeito da imagem cilíndrica. São duas barras paralelas, né? Onde fizemos uma imagem cilíndrica, um degradê da esquerda para a direita, um degradê da direita para a esquerda, para que acontecesse a informação cilíndrica dentro de uma imagem plana, tá bom? Então, é importante que vocês lembrem do degradê para criar a forma cilíndrica. O nosso desenho, ele precisa disso, ó. O farol, ele não é cilíndrico? Essa parte não é cilíndrica? Sim. Então, precisa de degradê nas suas laterais. Obviamente, mais fraco do que aquele que eu fiz, tá? Mas precisamos de um pouco de degradê aqui sempre nas laterais, tá bom? Outro lugar que vai existir degradê vão ser nas nuvens, tá? As nuvens vão ter degradê, olhem. Tá vendo? Aqui é um degradê e degradê. Para que aconteça esse formato de cilíndrico das nuvens, porque as nuvens também são cilíndricas, né? Então, é necessário que exista o degradê para informar isso, essa informação de sombra circular, tá bom? Eu fiz aqui um exercício de sombra degradê, para vocês criarem a nuvem aí, tá? Atrás do farol, ó, são nuvens redondas de formas cilíndricas. Então, precisa do degradê, nesse caso eu coloquei de cima para baixo, como está aqui no desenho, tá bom? Olha, tá? Então, eu vou mandar a foto junto, tá? Para vocês verem agora o processo, tá certo? Bom, o processo precisa... Nós precisamos entender que o centro do desenho, tá? É muito importante que exista uma linha central para que o desenho aconteça. Ó, um horizonte, tá? E uma linha central vertical. Lembra que eu falei nas outras aulas que nós precisamos ter um horizonte para as imagens, tá? Toda imagem, ela tem que ser feita a partir de um centro, que nós chamamos de coluna, tá? Se você não colocar essa coluna no centro da imagem, no centro da folha, no centro do papel, como é que vamos manter ele reto? É como construir uma casa sem plumo, né? Sem esquadro. Então, a casa vai ficar tudo torta, né? Todo muro, toda casa, tudo que se levanta reta tem que ter um esquadro, tem que ter um plumo, tá? Para que isso fique retinho, tá bom? Deus, pensando nisso, né? Só lembrando aqui, existe, né? Na Terra, a gravidade, aonde tudo cresce extremamente reto, né? É um plumo vertical de Deus, tá? Então, tudo precisa existir uma linha central. Nós temos no nosso corpo uma coluna, a nossa coluna cervical. Essa coluna serve para que os dois lados fiquem simétricos, né? Fiquem simétricos e que fique no centro tudo. Senão, nós também seríamos assim, tudo torto, né? Tá? Então, por isso que o nosso desenho, às vezes, não fica exatamente onde queremos, tá? Fica meio tortinho, porque precisa muito, tá? De entender essa linha de 90 graus. Linha de 90 graus. Passamos uma linha aqui horizontal. Depois, uma linha vertical em 90 graus com essa linha de baixo. Se vocês não sabem o que é uma linha vertical, ou melhor, o que é uma linha em 90 graus, né? Depende de duas linhas, tá? Perguntem aí para os pais, para os mais adultos, quem foi mais jovenzinho, quem não estudou isso ainda em aulas de desenho geométrico, tá? Que pertence à geometria. Tá bom? Por falar em geometria, nós precisamos lembrar também que todo desenho começa com a função geométrica. Ponha isso na cabeça, tá? Toda imagem precisa ser identificada primeiro pelas suas partes geométricas. Então, se vocês acharem um triângulo, um círculo, um quadrado, um retângulo na imagem, produza ela primeiro, tá? Que vai ajudar a simplificar o espaço periférico da imagem, tá bom? Então, dessa forma, podemos ver muito rápido, muito simplesmente, que existe aqui uma bola, né? Que é um formato geométrico, tá? Tá bom? Isso aqui também vai ser um formato retangular, né? Tá certo? E aqui outro retângulo, outro retângulo. Então, não tem muito mistério. Tá? São várias formas geométricas dentro de uma imagem só. A parte artística que nós vamos fazer é uma parte livre. Não precisa ficar exatamente assim, tá? Podem criar nuvenzinhas em vocês. Como a nuvem que eu criei aqui, tá? Foi uma nuvem aleatória que eu criei, ó. Então, vocês podem criar essa nuvem da forma que vocês acharem melhor. Tá bom? Bom, então, né? Para que possamos fazer, começar nosso desenho, tá? É... Do nosso farol, precisamos, primeiramente, de uma linha horizontal, uma linha vertical, tá? E precisamos aqui achar a simetria do desenho, tá bom? Então, depois que vocês acharem essa linha vertical horizontal, vocês vão fazer essa circunferência bonitinha, metade igual, tá? As metades iguais, ó. Tá? As metades iguais. Achou? Pela linha horizontal que você marca a distância e faz a circunferência, tá bom? Então, fez a circunferência, fez a linha vertical e horizontal, então o desenho já está calçado, tá? Nós já colocamos uma coluna, já colocamos ele equilibrado no chão. Vamos pensar que é na terra, tá? Então, dessa forma, nós vamos poder começar nosso desenho. É sempre bom lembrar que o desenho, ele tem, principalmente, quando é geométrico, tá? Quando é um objeto, que é o caso aqui, uma construção. Então, precisamos deixar simétrico os dois lados iguais. Então, essa linha vai ser a coluna, tá? Essa linha vertical. Então, dos dois lados, toda vez que vocês forem fazer um pedaço do desenho, por exemplo, esse pedaço aqui de baixo, ó. Então, vocês marcam a distância e marcam igual pra lá, pra fazer. Tá? Vamos fazer esse retângulo agora, ó. Então, marca a distância igual dos dois lados pra fazer. Aqui também, tudo tem que ser a mesma distância. Eu fiz um lado só, pra vocês entenderem que feito um lado, já é suficiente. Por quê? Porque o outro lado vai sair de brinde, né? Você já tem essa metade feita. É só passar a mesma medida pra lá, tá? Que aí a imagem vai ficar pronta e bem bonita. Vai ficar igual e equilibrada no centro, que é o que a gente quer. Tá? A gente quer uma imagem central, bem produzida no centro da imagem. Tá? Então, toda vez que vocês forem fazer um lado, faz todo um lado primeiro, ó. Depois do outro lado, vocês vão só passando a medida pra lá e vai descendo, tá? Então, essa é a importância grande de um desenho geométrico, tá? A simetria, os lados iguais, tá bom? Então, depois de tudo isso pronto, nós vamos ter a imagem, né, já pronta. Depois vocês podem desenhar, né, aqui a parte da rocha, tá? Podemos fazer, vai ter sombra na rocha, vai ter sombra em tudo. Nas partes cilíndricas, vocês lembram de fazer um pouquinho pra cada lado a sombra, tá? Um pouquinho pra cada lado. Aqui na nuvem, de cima pra baixo, de cima pra baixo. Um pequeno degradê, uma sombra chapada, um pequeno degradê, né, ó. Pra criar essa sensação da sombra. E aí, vamos ter, então, ó, esse desenho pronto. Depois vocês podem acrescentar o passarinho, né, podem fazer a sombra aqui embaixo com lápis número 4, né? E, ó, aqui também com 4 pra deixar mais evidente, uma sombra mais pesada, tá bom? Então, espero que tenham gostado do exercício de hoje, tá? Vamos lá, mão na massa, não esqueça de atentar tudo a isso. Precisou de informação? Volta o vídeo pra verificar as informações, tá bom? Que tá bem passo a passo, tá ok? Depois, lá no grupo que nós temos do Zap, da Emya, vocês podem mandar também pra mim, no meu particular, essas imagens pra eu conferir, tá? Vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, tenham boa semana, se cuidem, tá bom? Higiene sempre, fiquem em casa, usem a máscara quando precisar usar, tá bom? Alimentação, se alimentem bem, porque é muito importante, né, pra ajudar a imunidade do corpo, tá ok? Então, até o próximo vídeo, mãos à massa, tá bom? Bom trabalho!